é uma ação linear e nos é pedido uma série de coisas né primeiro determinar uma base na qual a matriz do operador é diagonal a base são são os autos vetores tá porque eu só consigo eu só consigo ter uma transformação t v é igual a lambda v é somente quando a matriz de transformação for o valor diagonal né dela é lambda 1 0 0 e lambda 2 é isso aqui é igual a lambda v bom então eu tenho que isso só acontece com os autos vetores e essas essa base então são os autos vetores é o r2 eu preciso de dois vetores para formar essa base então vamos agora achar os autos valores e autos vetores não na mão né porque na mão nós já vimos bem é uma três dois por dois fosse três por três ainda seria um pouquinho mais complicado eu já vou usar aqui nossa ferramenta e a gente sempre tem que ir aprendendo essas ferramentas também o ama não posso usar na prova e para conferir por que não né Ah peraí né Angelo não pode usar mas dependendo do jeito que tu usar tu pode até pegar a resposta por extenso né sim 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 eu até fico feliz que use as ferramentas porque se a pessoa não conhece alto valor e alto vetor ela a pessoa não vai muito menos saber usar a ferramenta né então a transformação e ela é igual eu vou ter que dar uma copiada e o 7 menos 4 menos 4 e 1 e 7 menos 4 e ponto e vírgula para apontar de linha menos 4 e 1 e se você colocar aqui ó sim fica mais lento mas ele vai trabalhar cada número como se fosse simbólico né às vezes nem a gente gosta disso né nem sempre e agora eu vou usar o comando ai né o ai que retorna os alto valores e alto vetores eu nunca sei o que ele se você retorna antes tá então eu vou colocar aqui como matriz lambda e matriz dos alto vetores vou chamar de p né alto vetores talvez eu tenha que inverter igual a ai 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 não ai ai e aí bom então eu já vi que essa de alto vetores né e essa de alto valores obviamente deu invertido primeiro são os alto vetores e depois dos altos valores que essa função me fornece p e daí depois o lambda e ou de né de diagonal como queira pronto 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 aqui estão os alto vetores né 1 meio e 1 2 e 1 vamos lá ver se esses alto vetores eles estão 1 meio e 1 tá certo e 2 e menos 1 então esses alto vetores estão certos tá eu apenas eu vou fazer fazer vezes 2 aqui que eu achei legal né 1 e 2 fica melhor bom então a e p e coluna 1 e todas as linhas né todas as linhas porque a primeira linha e coluna 1 igual a igual a 2 vezes ele mesmo e e e e e eu vou ver o p de novo para ver quanto que ele ficou agora ficou 1 e 2 né fica melhor eu prefiro assim tá e então vou colocar p e d aqui e aqui eu vou deixar e com ponto e vírgula daí só não dá confusão né eu tenho a matriz de transformação t p e d e e e como eu escrevo um vetor agora nessa nova base aqui eu escrevi o vetor na base canônica não é isso que eu quero eu quero escrever um um vetor justo na nova base então vou ter que fazer assim ó x 1 e 0 mais né um vetor x e y qualquer né eu quero escrever ele como a que multiplica 1 e 2 mais b que multiplica 2 e menos 1 ou seja eu quero escrever o x e y que nós conhecemos né isso aqui eu posso escrever também assim ó 1 0 0 e 1 só para complicar bem ó vezes o vetor x e y claro que tudo isso aqui ó vai ser simplesmente x e y tá a 1 2 2 e menos 1 vezes a e b então aqui eu tô comparando um vetor na base canônica com um um vetor na base não canônica vou apagar esse último aqui debaixo se eu quero saber quanto que vale a e b eu tenho que passar esse cara para o outro lado lá multiplicando tá então ou eu vou fazer o seguinte vamos aplicar um raciocínio mais simples ainda ó multiplicar pela identidade é a mesma coisa que não fazer nada então eu vou ter x e y igual a seria demais espaço aqui eu vou ter então x e y igual aquela matriz dos autovetores né 1 2 2 e menos 1 vezes a e b como é que eu faço para encontrar a e b bom a minha sugestão é o que eu pegue a matriz dos autovetores e multiplique a inversa né dos dois lados bom essa vezes ela mesma da identidade e ela morre né e aí eu vou ficar com p na menos 1 ou seja posso escrever assim também 1 2 2 e menos 1 inversa vezes x e y vai ser igual as minhas novas coordenadas perdoa a identidade ou a inversa professor para acabar com a outra ali isso isso aqui vai dar identidade isso aqui vai dar a matriz identidade ah tá é dá a inversa e a inversa vezes ela mesma né ah não entendi errado entendi que o p menos 1 é da identidade então 2 e 3 2 e 3 na base canônica na verdade é igual a é igual a essa daqui inversa 2 e 3 na base canônica é 1 2 2 e menos 1 eu tenho 2 e 3 na base canônica eu quero representar na nova base então é 1 2 2 e menos 1 vezes 2 e 3 na menos 1 aqui tá agora eu vou encontrar quanto que vale 2 e 3 da base B tá então eu pego a matriz dos altos vetores inversa e multiplico por 2 e 3 é isso que eu achei ó tá aqui eu vou encontrar as coordenadas A e B que são equivalentes a 2 e 3 e eu vou ter que verificar se isso é verdadeiro com aquela somazinha de vetores que eu tava fazendo antes eu sei quanto que é P eu vou fazer o seguinte então vou chamar de vetor na base B é igual a vetor na base canônica P na menos 1 vezes vetor na base canônica então a inversa de P vezes o vetor na base canônica por alguma razão é chamada de E e o vetor na base canônica é o nosso 2 e 3 vou colocar como se ele fosse simbólico aqui também ele tá xingando esse invo aqui né porque deixa um pouco mais lento o processo mas paciência então agora aqui deu 8 quintos e menos 1 quinto eu vou colocar isso aqui agora como como não simbólico tá eu vou escrever aqui float ou double que seja pode ser float float será que tem que ser double double é VB só pra ter o número com vírgula também fizemos tudo tão caprichadinho pra no final pedir ele com vírgula tá é 1.6 e menos 0.2 agora que vem a minha minha conferência tá vamos lembrar bem desse 1.6 e 0.2 que é igual a 2 e 3 eu vou abrir aqui o Excel não vou fazer conta nenhuma eu vou abrir o Excel só pra ter os quadradinhos pra facilitar a minha vida Oi Oi o vetor 2 e 3 ele só foi tipo escolhido aleatoriamente exato a esmo a esmo qualquer vetor tá não foi é simplesmente pra comparar se as nossas contas tão tão legais tá aqui eu vou colocar mais um acho que tá vocês conseguem ver bem esses quadriculados aqui ou é muito fraquinho na tela de vocês tá nítido tá bem nítido que é bom tá então eu vou primeiro desenhar os alto valores e alto vetores que eu vou ter que dar uma espiadinha aqui são 1 e 2 menos 2 e 1 1 e 2 1 e 2 menos 2 e 1 então 1 e 2 eu vou começar o 0 e 0 tá aqui né 1 1 e 2 esse é o primeiro esse é o alto vetor 1 agora eu tenho um outro alto vetor eu fiquei tão louco com esse pisca pisca que eu já me esqueci é 1 e 2 menos 2 e 1 menos 2 e 1 talvez eu faça com outra cor menos 2 olha que sorte que a gente deu né e 1 menos 2 e 1 esse outro alto vetor é a minha base é a minha base agora eu vou fazer o seguinte eu vou encontrar o resultado que deu essa conta aqui que a gente já calculou no MATLAB ele deu menos 1.6 aliás 1.6 e menos 0.2 1.6 e menos 0.2 1.6 e menos 0.2 agora eu vou fazer 1.6 vezes esse preto aí né 1.6 é quase 2 né então o 2 ele daria aqui 1.6 eu vou colocar que dá mais ou menos aqui ele viria até aqui 1.6 agora o vermelho 0.2 0.2 ele é ele tem esse jeitão aqui né então eu vou dizer que ele para mais ou menos aqui 0.2 20% dele né então é esse ponto aqui é 1.6 e menos 0.2 ah menos 0.2 deveria ser para cima né e não para baixo né 0.2 para cá 0.2 para lá antes ele daria daria uma coisa mais ou menos aqui ó né porque é aquele lá negativo agora apagou tá então é 1.6 o preto 1.6 não chega a ser 2 né esse mouse está me deixando doido 1.6 e daí depois ele vai 0.2 para lá até aqui dá mais ou menos 0.5 né tem que ser um pouco tem que ser né 0.4 0.3 0.2 acho que a gente achou mais ou menos o local agora nós vamos conferir se isso está certo quando nós fizemos era quanto 2 e 3 vamos ver se dá mais ou menos 2 e 3 né então tem que ser 2 para cá e 3 para cima bom daria certo se ele parasse aqui né daria então mas ele parou mais ou menos ali né se a gente somar 1.6 né ele dá mais ou menos 2 e 3 a gente pode talvez fazer isso com precisão né se fizer no vamos fazer no powerpoint isso aí dá pra fazer vou pegar um slide de novo vou pegar um retângulo né e esse retângulo eu posso dar o tamanho do alto do primeiro alto vetor que é 1 e 2 tá então eu quero que a largura seja 1 e a altura seja 2 tá agora eu tenho esse vetor aqui ó que ele não tá aparecendo né eu vou simplesmente sem preenchimento agora ele apareceu ó eu tenho o primeiro vetor aqui ó 1 e 2 aqui eu vou deixar só o pontilhado né só pra gente se lembrar do tamanho é bom né mas esse esse é o meu primeiro vetor primeiro alto vetor que faz parte da base deixar ele por aqui agora eu quero fazer mais 0.6 dele né então eu até vou agrupar esses dois e vou copiar e colar o mesmo vou desagrupar agora e agora eu vou fazer vezes 0.6 né como que eu faço isso bom é só fazer 2 vezes 0.6 e 1 vezes 0.6 1 vezes 0.6 eu já sei quanto que é só deixa eu ver se é 0.6 0.6 6666 não é vezes é 0. bom eu posso fazer vezes 1.6 só aquele outro né que era mais fácil né então bom tudo bem faz 0.6 esse aqui então esse aqui eu sei que é 0.6 0.6 e aquele lá é 1.2 né 1.2 pronto vou ter que somar mais esse pedacinho aqui aqui ele também tem largura e altura então não precisaria nem de não precisaria nem de nem da caixinha né ele dá largura e altura mas deixa a caixinha ela ficou bem didática então aqui eu tenho esse é o um vetor base né e esse aqui é 1.6 agora eu vou fazer o outro vetor base obviamente vamos escolher outra cor né pelo jeito não eu não escolhi no lugar certo tem que ser aqui pronto e o outro é menos 2 e 1 eu fiz antes eu fiz errado não menos 2 e 1 não tá certo é menos 2 para x e 1 para y não fiz certo então 1 para altura e menos 2 ele só aceita 2 né não tem ele só aceita assim ó então eu vou ter que aplicar uma uma rotação nele né vou colocar aqui ó 180 graus mas ficou claro que é menos 2 e 1 isso aqui ó né então aqui ó menos 2 e 1 esse aqui eu vou ter que colocar altura de 1 e largura de 2 para que ele se encaixe bem certinho aqui ó aquele ponto lá eu vou ter que somar 0,8 vezes esse cara aqui ó nem vou botar mais esse aqui né eu vou ter que somar 0 e eu acho que até um negativo na jogada vamos ver lá então é menos 0,2 menos 0,2 então se é menos 0,2 ele já vai apontar na outra direção eu vou tirar os 180 graus dele né já tá apontando na outra direção né e se é 0,2 a altura é 0,2 e a largura vai ser 0,4 vai ser esse pedacinho aqui tá e aqui aqui é que vai ser o vetor resultante o vetor resultante aqui é o 0,0 né o vetor resultante vai ser esse daqui que eu vou deixar ele de uma cor roxinha né roxinha para ser a mistura dos dois bom agora eu vou fazer com I, J e K só com caixinhas tá só com caixinhas eu vou tirar as caixinhas desses aqui senão a coisa começa a ficar muito poluída tá vou deixar mais grosso apenas os vetores os vetores base os demais eu vou deixar um pouquinho mais fino vou deixar tudo com espessura 1 1 tá esse aqui também eu vou deixar como 1 esse tá como meio eu deixo como 1 tá então eu somei os azuis e os vermelhos deu roxo agora eu vou fazer com caixinhas os canônicos tá os canônicos são tudo um por um né fica fácil 1 por 1 vou ter que tirar essa esse preenchimento 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 sem preenchimento e vou deixar ele pontilhadinho pronto e também vou colocar outra cor para ele não ter nada a ver deixa eu ver se ele tá 1 por 1 tá 1 por 1 tá e agora eu vou colocar uma caixinha aqui uma caixinha aqui uma caixinha aqui em cima e mais uma caixinha aqui em cima deveria ter dado no 2 e no 3 vamos ver se a gente fez o 2 e o 3 o professor não é porque não é porque tu tá usando esse vetor vermelho como menos 2 e menos 1 o vetor vermelho o vetor vermelho ah eu tô dando ele menos 2 e menos é menos 2 e 1 claro tá errado obrigado é isso mesmo é o Alberton muito obrigado Alberton claro eu errei aqui errei lá no Excel né errei lá no Excel é menos 2 e 1 ô seu Ângelo há quanto tempo tu tinha percebido isso? na verdade eu acabei de perceber ah bom senão eu ia ficar muito brabo com você que bom que acabou de perceber então tá como é que eu posso fazer esse cara aqui ó eu vou eu vou olha aqui eu vou botar 0 graus de novo aqui ó eu quero que eu vou colocar a altura 0 tá eu vou vou ver se ele aceita agora a altura 1 beleza 180 eu não posso girar senão ele vem pra cá eu vou girar 180 eu vou ter que fazer o espelho né uma forma de fazer o espelho é ele ele tem aqui ó girar né então eu posso olha aqui ó que beleza ó ele fez pra mim aqui ó pronto esse aqui agora sim né e agora esse aqui também eu vou ter que aplicar aquelas operações né primeiro eu só vou copiar o formato pronto e menos 0,2 né pra ele ser menos 0,2 primeira coisa eu vou girar ele de 180 né pra ele ficar menos 0,2 rotação 180 depois eu vou colocar aqui 0,2 e 0,4 0,4 0,4 e aí eu vou levar ele aqui olha que beleza hein eu agora só eu vou como ficou tão bonitinho né vamos colocar esse aqui em cima também e vamos vamos colocar mais os quadros ixi agora deixa como tava você consegue ver facilmente que é 2 e 3 né tipo bem ai holy fuck oi ah não vai repetir falou palavrão não vai repetir tá com o micro ativando ah tá não não era necessariamente uma participação da na aula tá bom eu até vou deixar esse cara Angelo eu acho que você se mutou professor que o que eu acho que o senhor mutou seu microfone eu tô eu tô escutando de boa é o contrário do estado mas é bom sempre me avisarem tá certo então aqui né ficou claro esse esse código aqui inclusive eu vou copiá-lo né e vou colocar ele lá também naquela página tá nós escolhemos um vetor arbitrário né pra ver se ele se ele chegava lá o que que era pedido dar a matriz T nessa base é a matriz dos alto dos alto valores né aplicar a transformação linear a um vetor que não seja um alto vetor que foi o caso né aplicar a transformação linear a um vetor que seja alto vetor né o que nós podemos agora é pegar um alto vetor qualquer um deles né que seja um e dois né então alto vetor né eu posso pegar um o próprio um e dois ou dois e quatro né tanto faz vou colocar aqui dois e quatro dois e quatro logicamente esse também é alto vetor e vou fazer vou aplicar a transformação né então o esse alto vetor eu vou fazer ele vezes a matriz diagonal o que que eu vou encontrar vou encontrar o alto vetor transformado alto vetor transform transformado só que na base e né ele vai estar na base desculpa na base b o alto vetor transformado na base b é o contrário né aqui ó eu sempre faço isso aqui o contrário é sempre a matriz vezes veja que aqui não é ponto vezes porque é uma multiplicação de matrizes mesmo então o vetor dois e quatro ele virou menos dois e e trinta e seis né quais que eram os alto valores menos um e nove sim bom mais dois e quatro ele são a alto ele é um alto vetor na base canônica vocês me desculpem né então primeiro eu tenho que transformar esse né esse alto vetor na base canônica para um alto vetor na base b para eu transformar ele para a base b eu tenho que fazer isso aqui ó inversa de p né vezes ele na base canônica e aí esse cara aqui vai ser transformado eu vou fazer de duas maneiras tá eu vou transformar diretamente né então o o o dois e quatro na base e é igual a dois e zero na base b isso é natural né isso é natural porque na base o alto vetor na base do alto vetor ele vai ter uma componente nula né porque se ele é alto ele aponta na direção de um elemento da base ou do outro elemento da base né claro tinha que dar isso mesmo né e a transformação é apenas multiplicar ele por menos um né o que nós esperávamos eu vou fazer na base e também né eu vou fazer o o alto vetor transformado na base e agora a base e tudo é um pouco antes então vou colocar ele aqui né aqui vai ser a transformação normal né vezes o alto vetor na base e natural que aqui vai estar na base e então ele vai ser menos dois e menos ele era dois e quatro depois de transformado só foi multiplicado por menos um né ou ele era dois e zero na nova base depois de transformado ele só foi multiplicado por menos um eu posso voltar e encontrar ele na base e se eu fizer o seguinte se eu multiplicar P e não P na menos um agora né pelo alto vetor pelo alto vetor transformado na base B tá olha aqui ó menos dois e menos quatro né então eu posso fazer isso de duas maneiras né fazer a transformação direta ou eu transformar ele para a base B ele vai ficar com dois e zero é bem fácil de multiplicar isso por uma matriz diagonal né que deu menos dois e zero aí você acabou multiplicando só por menos um né porque você multiplicou por essa matriz diagonal e depois você pegou esse cara aqui e multiplicou pela matriz de alto vetores que deu menos dois em menos quatro tá isso aqui também eu vou colar lá no nosso slide né vai facilitar bastante a nossa vida colocar aqui do lado e por que não também colocar o programinha bem pequenininho se alguém quiser copiar sempre é bom também como eu falei pequenininho era pequenininho né só para quem quiser eventualmente copiar o trabalho era esse e aí um que seja o alto vetor é isso aí né nós aplicamos tanto a um vetor qualquer quanto a um alto vetor tá tá aqui colocado esse aqui eu vou deletar aqui tem algumas coisas que ficaram um tanto confusas né pelo menos a partir daqui isso aqui a partir daqui não ficou legal vou deletar esse slide inteiro nós não precisamos mais deles aqui ficou muito mais claro que eu vou dar um especial a transformação do que não é alto vetor né a transformação do que é alto vetor né é só pegar esse cara e multiplicar ele por menos um dele vem para o outro lado só né aquele que é menos um menos um é esse aqui eu acho que é menos um né porque ele bom quando eu multiplico pelo alto valor tá aqui talvez agora eu fiz uma confusão entre alto valor e alto vetor né esse aqui tem associado menos um a ele e esse aqui tem associado o nove a ele quer dizer que se eu pegar e se eu pegasse esse cara aqui ele ia ser multiplicado por nove depois de transformado e esse aqui é multiplicado por menos um depois de transformado esse era o nosso trabalho né eu acho que todos conseguiram fazer e fazendo o trabalho mas a aula de hoje imagino que tenha esclarecido bastante né pessoal alguém ficou com alguma dúvida desse trabalho é importantíssimo tá esse trabalho é importantíssimo até porque normalmente algo parecido a questão de prova ficou alguma dúvida nisso aqui acho que é hora de fazer exercício foi bem claro legal legal oi